Kondo-san! Uma das melhores épocas do ano começa novamente. As árvores estão sendo decoradas, pratos típicos preparados e presentes embrulhados. Todos muito felizes e animados com os preparativos finais. Mas o lobo não. Ele estava sentado sob a grande árvore da praça, olhando as caixas de presente. Ah, eu estou tão curioso. Se eu pudesse dar apenas uma espiadinha. Carrinho de controle remoto. Que ótimo! Muito bem, vamos ver o que tem neste aqui. Viva! Um trenzinho! Meu brinquedo favorito! Lobo, o que você está fazendo? Eu só estou dando uma espiadinha à artista. Só isso. Mas você não pode olhar o seu presente agora. Mas eu não tenho nenhum presente. Como assim? Por que não? Ah, bem, eu fui um pouco travesso esse ano. E não tem presente pra quem não se comportou bem esse ano. Meu Deus, o que você fez? Pegou alguma coisa sem autorização? O lobo pensou imediatamente nos ovos que tirou do galinheiro. Bom, podemos dizer que sim. Ah, o lobo. Mas não fica chateado. Você não disse nada ruim sobre ninguém. O lobo pensou nas coisas ruins que disse o ano todo. Ah, mas eles mereceram. Tá legal. E você não ajudou ninguém? Ah, se lembra do dia em que a zebra caiu? Lembro. Eu ri dele. Mas isso não conta como uma boa ação. Mas todo mundo diz que rir traz alegria. Sim, mas só se as pessoas rirem juntas, seu tonto. Eu te disse. Me comportei um pouco mal esse ano. E é por isso que não tem presente pra mim. Ai, caramba. Então era você pegando os presentes de todo mundo? Eu não estava pegando nada. Eu só estava espiando. É que eu gostei de todos eles. Fala sério. É por isso que você está na lista de quem se comporta mal. Na verdade, a gente tem até a meia-noite. O ano ainda não acabou. Quem sabe você não consegue sair dessa lista. Mas como? Então vamos. Por favor. Por favor. Vem comigo. A cabrinha artista levou o lobo até o galinheiro. Artista, eu já disse. Elas não me querem por aqui. Queridas galinhas, o lobo quer dizer uma coisa. Eu peço desculpas por pegar seus ovos sem autorização. Foi ótimo, lobo. Olha, Zebra, eu sinto muito. Eu queria pedir desculpas por ter rido de você naquele dia, sabe? Ah, deixa pra lá. Foi muito engraçado. Na verdade, eu ri bastante depois. Não tem problema. Naquele dia, o lobo se desculpou pelo que tinha feito o ano inteiro. Foi muito engraçado. Então ele correu para baixo da grande árvore da fazenda e começou a ler os nomes nas caixas de presente. Este é para o leão, este é para o zebra, este para o cabritinho gênio, este para o músico. Não, não, não! Ele foi ficando cada vez mais triste e não tinha nenhum presente para ele. Isso é tão injusto! Eu só queria ter um presente! Podia ser um presentinho pequenininho, só isso! A cabrinha artista observava o lobo de longe. Ela ficou com o coração partido e voltou para casa. O que aconteceu? Qual o problema, querida? Mãe, ninguém deu presente para o lobo porque ele se comportou mal este ano. Eu estou um pouco triste. Ah, como a gente foi se esquecer dele e acho que ficamos tão ocupados com os preparativos do jantar. Então não foi porque ele se comportou mal? Ah, não, querida. Olha só, todos nós nos comportamos mal às vezes, mas isso não nos impede de amar. Você também não se comportou mal este ano? A cabrinha pensa bem e lembra que em alguns momentos ela se comportou mal. Então, a cabrinha artista foi de porta em porta na fazenda. E pediu ajuda para comprar um presente para o lobo. Ah, cara. Vai ser perfeito! A cabrinha artista embrulhou o presente que comprou com o dinheiro que arrecadou e colocou a foto do lobo na caixa. Enquanto todos se divertiam na praça, estava na hora de começar a contagem regressiva. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Feliz lobo! Feliz lobo! Todos abriram seus presentes com muita empolgação, menos o lobo. Ele se sentou no canto e ficou observando todos abrirem suas caixas com alegria. A cabrinha artista chamou o lobo. Ei, lobo, você não vai acreditar, mas tem um presente pra você também! Sim, sim, com certeza esse presente é pra você! Isso é pra mim? Isso é sério, é? Abra, vamos ver o que tem dentro! Mas eu me comportei tão mal esse ano, como pode ser eu... É de todos nós, lobo! Não é por isso que não vamos amar você! Você também é engraçado! Brinca com a gente! Acompanhe a gente em diversas aventuras! Você aprende com seus erros! É, tem razão! Eu sou muito engraçado e bem aventureiro! Muito obrigado! Mas deixa eu abrir a caixa! Não tem som? E é um pouco pesada! O que será que tem aqui dentro? O lobo abriu a caixa com cuidado... E deu um enorme sorriso de alegria! Caramba! Eu não acredito! É um tablet super turbo sônico de última geração! Agora eu posso jogar os nossos joguinhos! Toma! Sim! 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 Sim!